Fala galera, aqui é o Rodrigo de ETR e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, galera. Tô aqui com meus gatinhos no fogão a lenha, porque é o seguinte, galera, semana passada eu não gravei nenhum vídeo pro canal, até porque as minhas lendas se esgotaram e eu fui viajar com a família pra Gramado, Canela e subindo um pouco mais aí pra quem aí o pessoal diz pro moço mandar um salve aí, fiz uns vlogs que semana que vem vai tá no canal, talvez de quinta-feira e inclusive, galera, lá eu fui num... eu fiz uma investigação paranormal lá, galera, num moinho abandonado, então fica ligadinho aí, agora o canal vai vir com força, fui recarregar as baterias, tava meio desmotivado, tava meio cansado e agora me motivei, porque não pode parar, galera, todos que gravam comigo tem que respeitar aí as pessoas que gravaram comigo e tão gravando comigo, porque eles acreditaram no meu sonho e eu não posso desmotivar, galera, então eu vou voltar com força, mais um quadro pro canal, mais um quadro pro canal, galera, então assim ó, esse vídeo é pra dizer pra vocês que semana que vem o canal vai voltar com as lendas, vai voltar com os contos, vai voltar com as investigações, porque assim, o meu carro, galera, tava há um mês na oficina arrumando, mandando um salve aí pro meu mecânico, o Clóvis, mandar um salve pra ele aí, porque se não fosse ele, não existiria lenda, nem talvez existiria aí canal, porque graças a ele aí que meu carrinho tá alinhado, perfeito, o cara teve uma dedicação exemplar no meu carro, inclusive o carro que eu tenho, galera, eu comprei dele e assim ó, eu só fui fazer uma manutenção preventiva no carro o carro ia já, já tá mais umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, e aí durou, ficou um mês lá, mas ficou na responsabilidade dos melhores mecânicos aqui da minha cidade, galera. Inclusive até de repente vou deixar aqui, quem aqui na volta aqui, vou deixar o telefone dele aqui pra contato, se alguém tiver aqui na volta e querer ir ali e conhecer o trabalho dele, fechou. Mas assim, galera, eu vou estar trazendo agora vídeos novos, a gente vai em lugares novos, a gente vai em cidadinhas aqui perto, galera, se vocês são aqui de Rio Grande, Pelotas, Canguçu, essas redondezas aqui até Jaguarão, chama a gente aí pra gente fazer uma investigação juntos, galera. Vai vir vídeos novos, vai vir conteúdo diferente, que eu vou tentar trazer mais um quadro aí pro canal. Então, galera, esse vídeozinho aqui é só pra dizer pra vocês que semana que vem normaliza o canal e a gente vai trazer vários conteúdos. E eu vou trazer o vlog que eu fiz nessa viagem, galera. Não tem a ver com terror, mas é um vlogzinho que é legal vocês acompanharem pra quem dá a volta lá, já mandar um salve. E no meio desse vlog, galera, lá em Pontão, perto ali de Espumoso, a gente foi num gravar de dia, tá? Moinho abandonado, galera. Há muito tempo desativado, os donos, tem gente que cuida lá tudo, mas ele tá desativado. Então, acompanha aí, quinta-feira que vem vai tá esse vlog aí do Moinho. Fiquem ligadinhos. E, pessoal, comenta com os amigos aí, manda esse vídeo pros seus amigos, bota nos grupos da família pra esse canal aí chegar a 2 mil inscritos e cada vez mais crescer, galera. Então, muito obrigado e fiquem ligadinhos que terça-feira que vem volta os vídeos normais aí pro canal.